Música Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa Hora Cívica. Este evento tem acontecido durante toda esta semana, desde o dia 1º de setembro e se encerra amanhã, dia 7 de setembro, com um grande desfile em homenagem a nossa pátria. Aproveitamos para dar boas-vindas e agradecer a presença das seguintes autoridades. Senhor José Norberto Dias, secretário municipal de Administração e Recursos Humanos. Senhora Rosema Ri Bueno de Paiva Alcântara Cunha, secretário municipal de Educação. Senhor Janilton Prado, secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Senhor Marcos Roberto Ramos, comandante da Guarda Civil Municipal. Senhor Francisco Cássio Gervásio, secretário municipal de Saúde. Neste momento, teremos o hasteamento das bandeiras. Convido para hastear a bandeira do Brasil, o senhor Wander Wilson Chaves, prefeito municipal. Para o hasteamento da bandeira do Estado de Minas Gerais, senhora Mônica Flores de Carvalho Ribeiro, diretora da Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almeida. E hoje, pela primeira vez nesta semana, nós estaremos convidando um aluno para representar todos os alunos de Santa Rita do Sopcaí para fazer o hasteamento de uma bandeira. É a bandeira do Estado, aliás, a bandeira do município de Santa Rita do Sopcaí. E para fazer o hasteamento, eu convido o aluno Pedro Castro Barbosa Palma. Convido a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Apresenta! Amém. 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 E dando sequência a nossa Hora Cívica, teremos agora uma apresentação da Escola Alegria de Viver. Amém. Brasil, samba, que dá bomboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Abri a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado. Bato o recongo no congado Brasil pra mim Deixa cantar de novo o trovador A merengue a luz da lua Olha toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando Com seu vestido rendado Brasil pra mim Pra mim Pra mim Brasil Terra boa e gostosa Da morena sestrosa De olhar indiscreto O Brasil samba que dá bandoleio Que faz jengar o Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Brasil pra mim Pra mim Pra mim Oh, esse coqueiro que dá coco Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras É o meu Brasil brasileiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba De pandeiro Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Pra mim Brasil 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 Dando sequência na hora cívica, teremos agora a apresentação do coral Enquanto Canto, da Escola Estadual Doutor Luiz Pinto de Almeida Ele não sabe o seu dia é hoje Ele não sabe o seu dia é hoje O seu forrado de melulas, o marido, o peito, o peito, o bagulho, onde o bolo ia dançar Ele pediu pra não fazer muito ruído, que o santinho distraído foi dormir sem se lembrar E vem de longe o bairro sul do tucumbá sambando Da noite inteira e com o ralado bate o campo E vem de longe o bairro sul do tucumbá sambando Da noite inteira e com o ralado bate o campo O bairro sul do tucumbá Pumba não foi pumbá, pumba não foi pumbá Pumba não foi pumbá, pumba não foi pumbá Pumba não foi pumbá Esquerra tava lá no céu, já vem surgindo, me pergunto quem tá dormindo É o pinga no cantar, e arrumou as alcizas da folheira Que levou a noite inteira, bagulhando para o ar E vem de longe o eco-sudo do pumba sambão Da noite inteira, encurralado, bate o campo E vem de longe o eco-sudo do pumba sambão Da noite inteira, encurralado, bate o campo Pumba não foi pumbá 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 Omba, omba, omba Omba, omba Omba, omba Papai, o tempo ao veneno Lá vai a vida rodar Lá vai, ciramba, vestido Cidade, noite a girar Lá vai, o trem sem destino O dia novo é encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra no ar Correndo entre as estrelas a voar No ar, no ar, no ar Lá vai, o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai, ciramba, vestido Cidade, noite a girar Lá vai, o trem sem destino Pro dia novo é encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra do luar Correndo entre as estrelas a voar Correndo entre as estrelas a voar No ar, no ar, no ar, no ar Verde é triumph V казada o dive Correndo na aur Lá vai, cirama, vestido Agradecimentos a Paulinha, a Tietê também, que acompanharam as crianças do coral Enquanto Canto, da Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almeida E teremos agora mais uma apresentação A apresentação da fanfarra da Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almeida Agradecimentos a Paulinha Agradecimentos a Paulinha Agradecimentos a Paulinha Música 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 Música